Será que existe uma postura certa para correr? E se existe, que postura seria essa? Vem comigo que eu vou te mostrar como correr com uma boa postura, de modo que o seu desempenho seja melhor e você fique longe de dores desnecessárias e outros incômodos. Olá, aqui é o Andrei Ascar, do Corrida Perfeita. E hoje estou aqui para falar com você sobre postura na corrida. Muita gente me pergunta, Andrei, existe realmente uma posição certa para correr? Ou então, é possível corrigir uma postura ruim na corrida? Como eu sei que eu estou correndo certo. Se liga, porque hoje vamos literalmente endireitar as coisas. Isso aí, vamos esclarecer esse lance de postura correta na corrida. Antes de entrar no assunto, quero deixar um rápido recado. Toda semana a gente posta vídeos como esse aqui no canal Corrida Perfeita, ou seja, conteúdo que ajuda você a ter mais desempenho e menos lesões na corrida. Aproveite agora essa pausa e já corre aqui embaixo da tela para se inscrever no canal. Beleza? Depois é só ativar o sininho que você não perde nenhum vídeo. Antes de falar de postura na corrida, temos que lembrar que a sua postura durante a atividade física, em boa parte, pode ser resultado da sua postura no dia a dia. Por exemplo, se você passa horas numa posição ruim no seu trabalho, provavelmente você vai levar esse padrão ruim para o resto do seu dia, inclusive enquanto você está correndo. Por isso eu quero te perguntar, como é a sua postura ao longo do dia, na sua rotina? Nesse exato momento, você pode estar assistindo a esse vídeo no seu smartphone, com o pescoço, o tronco totalmente desalinhado, curvado para baixo. Ou então no computador, na mesa do trabalho, sentado, escorregando pela cadeira. Tudo isso são vícios posturais e é interessante você corrigir. É importante seu tronco estar alinhado com as vértebras no lugar. Olha só essa imagem. Desse lado, uma cifose torácica excessiva. Quando você joga os ombros para frente, igual muitas vezes você faz quando mexe no celular. Do outro lado, tem um desvio na lordose. Quando você senta jogando seu quadril para frente, você acaba retificando a curvatura natural da sua lordose, deixando ela retinha ali, escorregando na cadeira. Fazendo com que os discos intervertebrais que estavam ali trabalhando certinho para encaixar essa carga, começassem a trabalhar de forma desigual. Então a dica aqui é simples. Realinha essa coluna. Mantenha ela na posição natural. Sempre que você perceber algo desajustado, ou falando de outra forma, quando houver uma vértebra sendo comprimida, desviada, procura melhorar isso, ok? Quando você perceber esses desvios na sua coluna, tenta se realinhar, tenha um pouco mais de consciência corporal. Se você acha bobagem e não cria essa consciência corporal, você está se arriscando a ter uma hérnia, por exemplo. E isso pode te afastar das corridas e comprometer a sua vida como um todo. Então, já entendeu a importância de se ligar nos seus vices posturais? Então vamos ver agora sobre a postura na corrida. Para facilitar, vou te mostrar três maneiras de posicionar o seu tronco e que podem afetar completamente a sua corrida. Vou te mostrar ainda que tipo de sobrecarga negativa cada padrão pode estar exercendo sobre o seu corpo, sem você nem perceber. Primeiro vamos observar rapidamente cada um desses padrões de posição na corrida. Dá uma olhada nesse primeiro atleta. É o que a gente chama de corredor pato, que corre com o peito muito estufado, com o peso do corpo lá para trás. Acaba promovendo uma hiperlordose nas costas, jogando o peito lá para trás. Isso acaba sobrecarregando sua lombar. Agora observa comigo o oposto do corredor pato. Esse atleta aqui já tem um tronco reto, só que muito inclinado para frente, a ponto de fazer um V com o quadril. Por fim, agora sim o atleta que corre bem alinhado, é reto. O tronco dele está longilíneo, com o peso inclinado ligeiramente para frente. Esse é o tipo de postura que eu recomendo que você busque desenvolver. Vou colocar esses três corredores aqui na tela para a gente comparar e entender as consequências práticas de cada um em sua corrida, ok? Vamos recorrer a alguns conceitos básicos da física, mas é bem simples de entender. Bom, o principal fator que a gente vai analisar é a força da gravidade atuando sobre o corpo em cada situação. Essa seta verde representa a gravidade, ok? E você se lembra daquela lei de Newton, da ação e reação? Então, quando a força da sua passada incide sobre o solo, é retornada uma força contrária a seu corpo. É isso que essa seta vermelha representa, a ação de reação do solo, a força de reação do solo contra o seu corpo, beleza? Então, pensa aqui comigo. A gravidade sempre incide no solo de maneira perpendicular, beleza? Agora, a força contrária retorna do solo contra o seu corpo de acordo com a força do seu corpo está aplicando. A direção do seu corpo está aplicando contra o solo vai acionar uma direção contrária no mesmo sentido, só que em direção oposta, ok? Entendido? Ou seja, se o peso do corpo, do tronco, está mais para trás, esse vetor vai atuar mais para trás também. Se estiver para frente, vai atuar mais para frente. Observe de novo o corredor pato. Ali com o peito estufado, olha onde está o peso da cabeça dele. A cabeça está muito atrás da linha do pé, bem fora do centro de gravidade. Sabe o que acontece aqui? Um desgaste excessivo e desnecessário, simplesmente porque o atleta joga o peso para trás, num movimento que contraria o que ele deseja fazer, que é ir para frente. Ou seja, a gravidade fica contra ele nesse caso. Vamos olhar aqui para o corredor que faz o contrário e joga o tronco todo para frente. Vou chamar isso de tronco caído, beleza? Olhando para ele, no primeiro momento, você pode até se perguntar, ué, mas não é bom inclinar para frente? Não é para projetar o meu corpo para frente? Te digo que sim, é interessante, mas desde que seja em equilíbrio com o tronco ereto. E quando eu falo equilíbrio, é o equilíbrio do seu corpo ereto, porque você tem que estar em desequilíbrio quando comparado com a gravidade, ok? O que acontece aqui, é que o corredor joga o tronco muito para frente. Ele está querendo projetar o seu peso para frente, eu vou jogar meu peso para frente e tal, tudo mais, só que para compensar isso, ele joga o tronco para trás, ou joga o quadril para trás, e acaba igualando as forças, porque uma força ele coloca para frente, e outra ele coloca para trás. Ele se mantém equilibrado do mesmo jeito, ou seja, o centro de gravidade fica para trás, e isso vai fazer a corrida dele ser muito mais difícil, cansativa e bem arriscada para a saúde da coluna vertebral. Então, esclarecido para você os tipos de postura que não contribuem com a sua corrida? Espero que sim! Então vamos ver agora aquele padrão de postura que eu considero o mais adequado. Nesse padrão, o seu corpo fica ereto, bem retinho, alinhado, mantendo a curvatura natural da sua coluna, e ligeiramente inclinado à frente. Essa inclinação acontece no corpo como um todo, e não só na coluna, como fez o corredor do tronco caído, lembra? Então, eu estou falando aqui da maneira certa de inclinar o corpo à frente, para favorecer o seu movimento. Você vai inclinar esse corpo para frente, mas você não pode esquecer a sua pelve lá atrás, você não pode descer o seu quadril lá atrás. Tem que cair como se fosse uma porta, inclinando o corpo inteiro à frente. Você corre de uma maneira muito mais fluida, favorecendo a dinâmica da corrida, ou seja, aproveitando a força da gravidade da passada anterior para impulsionar a próxima passada. Uma boa postura, além de prevenir lesões, ainda pode ajudar demais na sua performance. Reforçando, a postura na qual eu recomendo que você corra, compreende. Primeiro, um corpo bem alinhado, ereto, com o quadril encaixado, nem muito para trás, nem jogado para frente, mas alinhado com o resto do corpo. E segundo, uma leve inclinação no seu corpo à frente, de maneira uniforme. Ele todo se inclina, não só o tronco. Mas e aí, entendido isso? O que é preciso ser feito agora para melhorar a postura? Bem, o primeiro ponto é justamente esse que começamos a tratar no vídeo, o de criar uma consciência sobre a melhor postura durante a corrida, sobre o que era uma consciência, sobre o que vai acontecer de acordo com a maneira que você se posicionar. Se o seu padrão atual não é o mais adequado, se você percebe por uma filmagem ou foto que você pode correr melhor, não adianta apenas querer mudar o seu corpo com a força do pensamento. Não é só apertar um botão e pronto, mudei. Seus músculos e seu corpo, de uma forma geral, já estão adaptados ao padrão de postura atual. Lembre-se, você está fazendo isso durante muito tempo. Querendo ou não, o nosso cérebro, o nosso corpo está sempre em treinamento e se adaptando ao que a gente está acostumado a fazer e o que a gente faz mais vezes, ok? Automatizando todo esse serviço. E para mudar essa adaptação e criar um novo padrão, é preciso preparar seu corpo para a mudança. Se você não faz essa adaptação, você até tenta mudar sua postura durante a corrida. Porém, à medida que você vai se cansando, a sua energia vai diminuindo e você vai retomando a velha postura novamente. E essa adaptação você faz com os treinos específicos. Primeiro, recomendo que você faça exercícios funcionais que prepare a sua musculatura para uma melhor postura durante a corrida. Você tem que ter uma melhora do seu condicionamento físico, muscular também, para que você tenha força para ficar nessa nova postura durante toda a sua corrida. Há uma cadeia de músculos, no quadril, lombar, posteriores, etc, que precisam estar bem preparados para suportar uma boa postura. Outro tipo de exercício que recomendo fortemente que você insira em sua rotina são os chamados educativos de corrida. Eles que vão educar o seu corpo, como o próprio nome diz. Você vai conscientemente alterar o seu movimento, acionar uma articulação, trabalhar um músculo. Não adianta ter músculos fortes e aptos para uma nova postura se seu corpo e cérebro insistirem em manter você naquela postura indesejada. Sabe por que eles vão insistir? Porque é o que ele está adaptado, é o que ele está acostumado. São exatamente os educativos que vão reeducar o seu padrão de movimento para que uma melhor postura seja naturalmente mantida do começo ao fim de sua corrida. E eu não sei se você sabe, mas todos esses tipos de exercício você pode conhecer e experimentar na versão gratuita do programa Corrida Perfeita. Lá eu mostro como funciona, quais exercícios básicos recomendo fazer, mostra séries, repetições e tudo mais. Aproveite esse material. O link está aqui na descrição do vídeo. É 100% gratuito e oferece os primeiros passos para você melhorar sua postura e sua forma de correr de uma maneira geral. Assim você fica longe de lesões, melhora seu desempenho e ainda sai melhor nas fotos. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por me acompanhar. Espero que tenha ficado claro para você qual a postura ser buscada na corrida e o que fazer para consegui-la. Não vá embora sem dar um like se você gostou e também sem se inscrever no canal. Beleza? Lembre-se de acessar o link para você pegar os exercícios gratuitos do Corrida Perfeita e começar a melhorar sua postura. Está aqui na descrição. E vamos que vamos, lado a lado, rumo à Corrida Perfeita. Um grande abraço e bons treinos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho